A CIDADE NO BRASIL Me chamavam de Zé Lopes, de Petrópolis, e uma vez uma empregada me chamou de Envelope. Então eu resolvi definitivamente ter Opelopidas e colocar um nome simples, Paulo. Querido amigo, grandes lembranças, milhões de histórias. Fale, eu estou preparado para tudo, pode falar. É um prazer falar nas comemorações do centenário de Paulo Graceno. Mas já que vocês tiveram essa ideia de fazer uma fita sobre a minha vida, né? Minha vida é um livro aberto, é só abrir e ler logo. Tudo que eu fiz eu fazia de novo, não me arrependo de nada. Talentoso como poucos, generoso no trabalho como só ele sabia ser. Paulo Graceno, uma lenda, um mito, um exemplo, uma escola. E quero que aconteça o que acontecer, você nunca se esqueça disso, viu? Não há como você ser ator nesse país e não querer ter algumas das qualidades que ele tem. O Paulo era um ator que fazia personagens, ele fazia tipos, ele adorava fazer tipos. Adorava sair dele para fazer outras coisas. A pérola do norte, cidade que é orgulho do estado da Bahia. Pela boniteza da sua paisagem. Pelo arejamento e, por que não dizer, pela frescura do seu clima. O Paulo Graceno tinha uma qualidade que era a ênfase. Ele jogava os personagens com toda a força, né? Aos 80 e poucos anos, meu avô já perto de falecer, meu pai montou um espetáculo com ele, porque ele dizia que ele queria morrer no palco. Eu achava lindo isso. Então a grande lembrança é ver essa figura, assim, esse cara já no fim da vida, mas fazendo o que gosta, assim. Bonito de lembrar. Tem uma pessoa que tem muita, mas muita coisa a dizer sobre o Paulo Graceno, que é o nosso querido Lima Duarte. É, os dois somaram seus enormes talentos em trabalhos que fazem parte da história da TV. E o nosso Lima tem muitos causos para contar para a gente agora. Vamos ver? A vida é boa, mas eu vou dar um conselho para os homens. É muito perigoso ter muitas mulheres ao mesmo tempo. Quem tem seis mulheres, por exemplo, tem no mínimo cinco oportunidades de ser passado para trás. Tudo isso fez com que eu me encantasse pelo Paulo Graceno no primeiro encontro. Amor, à primeira vista. E foi recíproco, porque ele também. Se fosse com o Zeca Diabo que criou fama de justiceiro, o Zeca Diabo que nunca deixou vivo um delator, esse anão de jardim já estava com sete palmas de terra por cima do umbigo. A maior criação na área de interpretações para a televisão é o Dorico Paraguaçu, do Paulo Graceno. Eu acho que o senhor daria um ótimo secretário, sabe? Não, absolutamente existem alguns, entre tantos, né? Os seus patrais mentes cangacistas, essa sua imagem catingueira e subversa e venta, esse seu celibatismo praticante juramentado. Um dia lá em Roma, nós estávamos gravando do Bem Amado. Nós íamos num ônibus com figurantes romanos, né? Figurantes lá da Itália. Eu ia num ônibus e o Paulo Graceno, por coincidência, foi num outro ônibus. Vamos embora, o que eu quero é falar com a sua santidade, o Papa. Vamos embora, ó. Um dia eu estava falando com os figurantes ali, os atores ali, falaram, o que é aquilo ali? Aquilo é uma ruína romana. Aí eu perguntava, e aquilo ali? O que é? Os caras, aquilo é uma outra ruína romana. Aí passou um ônibus com o Paulo Graceno e eu falei, é uma ruína brasileira. Quatro séculos de transmissão. Eu não posso fazer nada. Mas eu posso, papai. E vou provar que posso. Ele soube, ele soube. Você é muito engraçadinha, não? Está fazendo gracia para os meninos aqui de Roma, né? Um político tem que ser um exemplo. Uma pessoa que penetrou meu coração de maneira indelével e continua lá há 100 anos e por mais de 100 anos e por mais de 500 anos, nós viveremos eternamente um para o outro. Ficarei eternamente agradecido. Obrigada, Lima, por participar com a gente desse grande momento. É verdade. E tem muito mais coisa vindo por aí. Vamos nessa. Ah, é isso aí. Olha só esse material que o Video Show encontrou. É o registro precioso desses dois mestres e um momento especial. Nos bastidores do clássico O Bem Amado. Vamos ver. Roda aí. Nesse terreno crepúscular que medeia a fantasia e a realidade, nessa caminhada sobre essa corda bamba, às vezes você não tem vontade de se atirar para o lado de lá e ficar para sempre no terreno da fantasia e não voltar nunca mais para as pequenas vilanias do cotidiano, como imposto de renda, como negociar a sua loucura, como vender a sua magia e essas coisas todas. Não, pelo seguinte, porque a minha vida tem sido um eterno andar neste fim da navalha, que é a fantasia. Então, eu não sou um homem que olho muito para o cotidiano. Eu vivo dentro do meu sonho e sigo vivendo, esperando apenas aquela viagem fatal para o outro lado. Mas eu vivo dentro do terreno do sonho e continuo, mesmo fora do meu papel, sonhando. Bom, e na verdade, quem pensa que a nova geração de talentos da TV não conhece o trabalho do intérprete de Odorigo Paraguaçu, está muito enganado, né, Aninha? Está enganadíssimo. Heriberto Leão e Lázaro Ramos falaram para o video show da relação que tem com a obra do mestre e uma prova de que ela atravessa gerações. Mas vamos ver? Paulo Gacindo é um ator que faz parte da minha memória infantil, inclusive. Acho que é um ator emblemático. Quando eu ainda nem pensava em ser ator e quando eu via aquele ator, eu percebia uma inteligência na composição dos seus personagens que é admirável e que é uma lição para todo e qualquer ator. Negócio é joia. Sabe que tu está ficando inteligente. Eu acho que é a convivência comigo. Ele influenciou todos os atores que o viram atuar, né, pela genialidade. Ele é um ator único, um monstro sagrado. Queria saber como você tinha passado a noite e entrando para vê-lo e... quando ouvi Laurinha se declarar para você. Por favor, papai, não use esse termo. É o mais apropriado, meu filho. Não vou repetir as palavras dela agora. Eu não gostaria de ouvi-las nem ditas por mim mesmo. Mas nós dois somos homens. Temos que encarar esse fato de frente. Tão multipacetado que ele ia do drama à comédia, novelas, filmes e até séries humanísticas. Na minha memória, vem sempre a morte e a morte de Kim Casberro d'água. A cena no mar em que ele está no barco e que ele está com o rosto, assim, morto, sorridente. Por que pregar susto na gente, berrito desgraçado? E quando eu percebi aquele ator, aquele poder, aquela inteligência na composição de um personagem tão complexo como aquele e comecei a perceber os outros trabalhos, eu disse, pô, um dia gostaria de ser um pouquinho como Paulo Gracindo. Não tem como não observar o trabalho dele e tentar pegar alguma coisa para si, por mais impossível que seja, porque a genialidade dele é única, né? Eu acho que só o Paulo Gracindo poderia ser o Paulo Gracindo. Esse estranho que mora no espelho e que é tão mais velho do que eu, olha-me de um jeito de quem procura adivinhar quem sou. E olha só, isso que eles disseram sobre a observação é a mais pura verdade. Se é, Andrezinho, e falando em observar o mestre em cena, tem muito ator experiente que não perde a oportunidade de rever um grande momento do Paulo na TV. Evidente que eu gostaria de ver a participação dele no Arlindo Cachorrão, em Vamp. ...pelo aqui, padrinho vampirão. Obrigado, velho, obrigado. Aí o padrinho, hein? Se deu bem, agora vai sair mordendo tudo quanto é pescocinho de armação. Vê lá como fala comigo, seu moleque debochado. Você sabe o que eu acho mais legal, Ana? Você pega um monstro sagrado como o nosso querido Paulo Gracindo e ele não se importava nem um pouquinho na hora de botar um dentinho de vampiro pra poder fazer a maior comédia, né? Ah, pra ele não tinha essa, não. Dava show em qualquer situação. Maravilhoso, né? ... ... Obrigado.